Apesar de que eu acho incrível no nosso país, é que as respostas surgem muito fácil, né? Não sei como que a gente não é líder mundial na área de higiene ocupacional, segurança de trabalho do mundo ainda, porque aqui cria-se soluções inacreditáveis, assim, ó, é só fazer isso, pá, não é bem assim, a gente tem que ter critério técnico para tomar decisão, porque senão você vai ter um número aí. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pausa para Respirar, nosso podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Meu nome é Rodrigo, estou aqui com... Gabriela, boa tarde pessoal. E com a Ana Magalhães. E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente, não sei qual horário, a galera que você está escutando esse podcast, mas a gente atende em todos os horários. O meu podcast, essa é boa, às vezes o pessoal está na academia, não sei aonde, então, tá aí, bom dia, faltou, você fala boa noite, então. E boa madrugada também, vai que você está com insônia e quer escutar um bom podcast. Isso aí. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que vem aparecendo bastante no laboratório, que está tendo muitas mudanças na CGH, que é o FIV. Então, eu já faço o meu FIV, a notação que aparece no CGH, o que ela é, como ela interfere na coleta e também, será que o FIV só enquadra para os agentes que estão com essa notação ou eles podem se enquadrar para algum outro agente? Aí, Leandro, o que você entende como o FIV? Isso é bom e importante, né? Para quem está ouvindo e vendo a gente, sei lá, você que vai estar também no YouTube e além das outras plataformas, mas o FIV, a CGH entrou com essa notação, faz alguns anos, uns seis anos, se eu não me engano. Precisa fazer informações. A CGH entrou isso, vou pegar a data certa nessa posição. Ainda bem que você vai parar. Se você fizer dever de casa. A CGH, ela já é utilizada há muito tempo na CGH, tanto por outros motivos e também tem ela nas outras normas. Então, a norma europeia, dei ela desde 2014 e na CGH, na verdade, ela foi adicionada especificamente para alguns agentes em 2017, apesar de já ter alguns usos em alguns outros que têm essa utilização FIV, mas não tinha essa determinação. Ah, legal. Então, a CGH 2017. Então, o que essa notação traz? Alguns estudos indicam que alguns agentes, dependendo da forma que ele é aplicado no ambiente, ele pode gerar riscos ocupacionais, tanto da fração vapor, ou seja, ele tem pressão de vapor suficiente para evaporar, então lembrando lá das formas de dispersão de um agente químico no ambiente de trabalho, a gente tem gases, vapores, névoas, então o principal para a gente entender FIV serão névoas e vapores. Então, as névoas são uma dispersão de gotículas no ar, então aerodispersóide que são gotículas, e os vapores, é, você tem uma substância líquida que tem uma pressão de vapor que ela evapora, então ela é líquida, temperatura ambiente, mas ao pouco ela vai evaporando. Então, o vapor é aquela fase gasosa dessa substância. Então, quando a gente tem essa notação FIV, os estudos indicam que se esse agente é aplicado de alguma forma, em que ele gera uma névoa, ou ele se torne aerodisperso, né, então ele gera uma aerodispersóide, então na CGH tem o exemplo que eles dão lá, são aplicações com spray, spray, e... É nossa pulverização aqui. É, pulverização, spray, se você tem algum líquido que você passa ele por meio de algum orifício, e gera essas pequenas gotículas, isso aí, ele pode, por ele ser um líquido que tem alta pressão de vapor, além da exposição gerada pelas pequenas gotículas, tem a evaporação desse agente também, que pode causar nos danos. Então, a FIV veio disso, mas outro ponto importante também, óbvio que eu ia estudar nisso, Gabi, é que você pode ter também a questão do FIV em partículas sólidas, se você tem um meio de aplicação, e você tem uma partícula sólida, que ela vai pro ar, mas ela tá, por exemplo, recoberta por um agente que pode evaporar, o FIV se aplica também. Então, o que que é isso? Então, eu, como vocês fizeram dever de caso muito bem, vocês sempre me pegam de surpresa, eu acho que os primeiros agentes com notação FIV que surgiram na CGH foram os agroquímicos. Exatamente. Então, os agroquímicos, por quê? Qual que é a forma mais comum de aplicação dos agroquímicos? Spray, bombas costais, tratores com aspersores, ou até avião, né? A pulverização por avião, e agora tá na moda também, eu tava estudando nesses dias, agora pulverização por drones, então é a nova revolução 4.0 na agricultura. Então, assim, esses, então surgiu muito por causa dos agroquímicos, por serem substâncias que eram aplicadas por spray, então você gera essas pequenas partículas, mas o trabalhador também sofre uma exposição dos agentes que estão ali, que vão evaporar. Então, é isso que é um FIV. Então, e ele requer muita cautela na hora de fazer a amostragem e também na hora de mandar a amostra pro laboratório. Provavelmente a gente vai discutir isso aqui, né? Porque é um tema que a gente sempre levanta aqui na Analytics, que às vezes não tem solução ainda, e é bem complicado. Então, assim, a gente tem outros, né? Começaram com os agroquímicos, mas isso evoluiu, tem vários agentes hoje, os isoceanatos... Uma metodologia é diferente de coleta de FIV, que é importante a gente alematar aqui também. Os isoceanatos já estão, o diesel já está também, e tem, se eu não me engano... Os glicóis também. Glicóis, mas uma coisa interessante, na CGH de 2019, teve alguns agentes que estavam com a amostração FIV no ano de 2018 e eles retiraram. Então, isso aí é uma coisa nova ainda pra CGH, eles estão escudos, eles estão um pouco batendo cabeça nesse negócio, não tá assim, 100% não. E só dando um spoiler aqui, durante os congressos da AIA, que eu fui... Eu escutei discussões sobre esses temas, palestras sobre esses temas, em 2018 e 2019, foi esse ano. Então, tem painéis só pra discussão desse tema, como coletar, como fazer a coleta, porque tem... é fração I na lágrima. Esse é o grande problema, tem que coletar esses gotículas na fração I na lágrima. E o segundo, que foi esse ano, foi entender o que que tá levando, motivando a CGH a fazer essas notações. Por quê? Não existe nenhum método de agências, né, tipo NIOSH, OUSH, etc., validado pra coleta desses agentes nos Estados Unidos. Lembrando que a CGH é uma organização americana e a resposta foi, de algumas pessoas que têm contato dentro da CGH, foi o seguinte. A CGH está pressionando o mercado a desenvolver tecnologias e as agências desenvolverem tecnologias. E ela não tá muito aí se... Tipo assim, a solução, ela tá passando o limite e força o mercado. Porém, pelo que a gente escuta nos Estados Unidos, isso não tá dando muito resultado. Então, assim, deu, já tem algum tempo com essas soluções, mas ainda não tem a... A solução concreta. E mais um parênteses nesse ponto, lembrando, por que que a CGH também faz isso? Porque lá no início do livreto tem uma informação mega importante. A CGH são guias técnicos. Não, ela fala, a intenção desses limites aqui é não serem regulatórios. A CGH não tem poder de regulamentação. O problema é que acontece, que é igual aqui no Brasil, que a gente tem a NR9, que cita ela e a partir disso nós temos os limites dela já dentro como mandatórios, né, dentro da nossa estrutura. Apesar de que, igual eu falei, a CGH são guias técnicos, são guias para prevenção de saúde. Então, é pra você se basear em dados não forçados, né. Então, essa é a ideia. E isso, vou ficar mudando bastante, a CGH não é muito constante isso. Isso se dá também a fato da pressão de vapor, que é algo que a gente tem que levantar, que é importante explicar o que é a pressão de vapor e, porquê, por conta dela, varia muito o que considera baixa, baixa volatilidade, a atratilidade por conta dessa pressão. Só uma explicação bem rápida do que é a pressão de vapor. Ah, sim. Isso aí, o que eu consigo brincar, esse é um dos temas básicos que o higienista ocupacional tem que compreender. o que é a pressão de vapor. Essa pressão de vapor é fundamental para a gente fazer reconhecimento de risco. Inclusive, aqueles métodos que a gente já discute aqui, a gente tem o Vapor Hazard Rate, que é o BHR, que ele faz sempre uma correlação de pressão de vapor, limite de disposição ocupacional e a relação dessa grandeza com os controles implementados no ambiente. Então, ele faz uma... Uma razão entre os dois. A razão e, com base em dados empíricos, eles tentam mensurar qual que é a provável exposição ocupacional dos trabalhadores. Então, para vocês que estão nos ouvindo entenderam o que é essa pressão de vapor, imagine só você ter um líquido dentro de um potinho fechado. Eu acho que não existe outra explicação menor ou menor. Você tem um potinho totalmente fechado com o líquido até a metade dele. Esse líquido, ele vai evaporar ao longo do tempo. A qualquer temperatura, ele sempre evapora. Só que vai chegar a um ponto que a quantidade de líquido que evapora é igual à quantidade de líquido que condensa. Em química, o nosso famoso equilíbrio é o equilíbrio. Então, tudo na vida e tudo na química tende a um equilíbrio. Então, esse é o equilíbrio de evaporação e condensação dentro de um sistema fechado, hermeticamente fechado. Só que acaba aqui nas questões de FIV, leva em conta o quanto que alguns agentes demoram mais para ter esse equilíbrio, alcançar esse equilíbrio, que é um dos pontos que a CGH, tantas utilizações, outros órgãos usam para considerar o valor para isso tudo. E também porque quando você está aplicando esse negócio, você não está em um ambiente hermeticamente fechado. Então, não tem dia o equilíbrio. Então, a tendência é ele evaporar até o final, porque você está aplicando no ambiente. Mas voltando à explicação da pressão de vapor, Então, quando atinge esse equilíbrio, a pressão que é feita nas paredes desse recipiente é a pressão daquele vapor que está ali. Então, é dita a pressão de vapor. Quanto maior a pressão de vapor de um líquido, quer dizer, mais ele tende a evaporar, então mais fase de vapor que você tem, então o líquido evaporou muito, então quer dizer que esse líquido é mais volátil. Então, ele tende a evaporar mais do que outros. E lembrando, a pressão de vapor tem uma correlação com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor de um líquido. Então, se você aplicar, deixar um frasco aberto, usar 30 graus Celsius ou a 15 graus Celsius, a 30 graus Celsius, independente da substância, ela vai evaporar mais rápido. Por quê? Maior temperatura, maior energia, maior movimento molecular, maior evaporação. A questão do FIV, lembrando, é isso que a gente voltando. Então, quando você aplica isso, os líquidos evaporam até o total. Esse é o... Nós vamos discutir isso na parte de coleta, que é o grande pulo do gato, que não tem solução ainda de prática que eu vejo. Que é isso, você está em um ambiente que não é um recipiente hermeticamente fechado. Você está aberto para o ambiente. Então, a tendência desse líquido é evaporar totalmente, até o final dele. E quanto mais volátil ele for, mais rápido isso vai acontecer. Então, isso aí é pressão de vapor. E guardem esse conceito. Todo mundo, isso aí vai ser primordial para o reconhecimento de riscos. E esse é um conceito engraçado por conta da legislação europeia. Lá eles não têm o FIV exatamente. Eles utilizam semivoláveis. Então, eles trabalham com uma faixa de pressão de vapor. Então, é bem ampla. Então, é um pouco complicado determinar o FIV nessas questões por conta disso. Porque o que alguém vai considerar como alta pressão de vapor ou baixa é muito subjetivo. Não tem esse critério. Qual que é a linha de corte? A partir de qual a pressão de vapor é um substância volátil ou semivolátil? Então, isso é um critério bem complicado. Então, lá eles utilizam na faixa de 0,001 a 100 pascal. 100 pascal. Unidade agora de cabeças. Convertir isso aí para PM é difícil. Mas é uma faixa, sim. Se for pegar por uma unidade, é muito grande. É bem ampla. Uma faixa de unidade deles. Sim, sim. É muito óbvio. Então, é bem complicado isso aí. E considerando a sua temperatura ambiente, né? O nosso de pressão também. Ah, sim. E detalhe, a temperatura da Europa, né? Você traz isso para o Brasil aqui e você pega o... Temperatura média brasileira, a sua média da Suécia. Isso, o campo, o sol pegando lá. Beleza, muitos desses limites são a Alemanha ou o Reino Unido. Qualquer temperatura média, sei lá, da Alemanha, no Reino Unido, se compara com os valores que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, é uma faixa ampla demais e, assim, se a gente considerar ainda para o Brasil, isso aí vira uma coisa de louco, né? Então, é bem complicado. E a gente sabe, Leandro, que a pressão de vapor, ela depende da natureza química daquele composto, né? Também está intimamente relacionada com as interações intermoleculares daquelas substâncias. E como o cliente sabe quais são os compostos que vão estar nessa fase líquida? Como a gente consegue identificar quais compostos têm tanto a passão de vapor, tanto na fase líquida? E que eles vão ser alvos aí dessa análise? Para saber se ele tem notação FIV, se eu tenho que me preocupar com esses dois. Olha, o meu critério que eu uso é olhar a notação no ACDH. Porque, assim, como o Rodrigo disse, qual que é a faixa, o que é o semi-volágio, o que é o que não é. Então, primeiro a gente tem que entender as formas de aplicação. Então, se é um FIV, eu tenho que olhar, ele é aplicado de forma a gerar névoa? Essa é a primeira coisa. Se eu não aplico esse produto de forma que eu vou gerar aerodispersóides ou partículas aerodispersas, eu tenho que me preocupar com a fração de vapor. Então, todo líquido pode sim ser gerada exposições no vapor. Todo líquido. Lembrando que aqueles com maior expressão de vapor tendem a gerar maiores exposições ao longo do tempo. Então, e eu olharia a notação na CGH, que é o que vale aqui no Brasil. E como que a gente olha isso? Na CGH, depois, a gente tem várias colunas. A primeira coluna da CGH é o nome químico da substância, entre parênteses, ou não, entre colchetes, o número CAS, que é o CPF da substância. Entre parênteses, depois, o ano em que foi publicado aquele limite. E aí, depois, começa a coluna de limites de exposição oposicional. Você tem o limite de EWA, média ponderada no tempo. Depois, a coluna dos limites de curta duração. Anotação, teto, estelo. Geralmente, FIV. Eu não me recordo nenhum que tem estelo, a teto. Acho que todos são média ponderada no tempo. Em cima do número, do número, que é o valor do limite, vai ter entre parênteses sobrescrito, né? Anotação, FIV. Fração, inalável e vapor. Então, vai estar escrito. Então, assim que eu olho. Ah, se não tem anotação, eu, Leandro, não me preocupo. Eu deixo o pessoal que estuda isso, que está por conta de estudar essas exposições, tomar essas decisões para mim. Eu acho aí, Gabi, que para nós, no que usar e ocupação no dia a dia, saber se é ou não é, é muito difícil. Porque nem eles ainda estão preparados para isso, para ser sincero. Então, eu conto com os estudos deles. E tomo base no que eles falam. É isso que eu tenho que olhar no final das contas. Isso, não sei se você já chegou a ver, os estudos, eles não são novos, né? Não, assim, entrou na CGH em 2017, mas isso já vem desde 1930, tem estudos de como fazer coletas de particulados, definir o que é particulados, porque não é uma coisa tão simples assim. Tanto que os amostradores que a gente conhece também, para essas coletas, foram alterados durante um tempo. Os primeiros, que a gente começou, a partir dessas coletas de filhos, eles utilizavam os tubos em série com cassetes também para coleta. Só que é complicado usar uma coleta, acho que todo mundo que já está escutando aqui já teve que fazer uma coleta aqui, teve que fazer uma série que não te dá segurança, é pesado, atrapalha o... E tem um grave barulho, e outro problema que eu acho que quando você faz coleta em série, é que esse amostrador fique bem posicionado na zona respiratória do trabalhador, porque você bota um tubo, um cassete, você vai pendurando coisas, a tendência é você descer mais ao longo do peito dele, e acaba saindo até da região da zona respiratória do trabalhador também. E isso é um ponto muito complicado nessa coleta. Além de que, alguns agentes não conseguem fazer, utilizar essa metodologia, mas não era tão confiável, por causa dos métodos de extração, métodos de avaliação desses agentes. Tanto que logo depois disso, as agentes, às vezes, criaram um novo amostrador para isso. Que é o OVS? O OVS, exatamente. Então, esse OVS, cara, ele foi uma sacada muito genial, que ele é um tubinho, que ele é totalmente diferente dos tubos que a gente vê no dia a dia, né, tipo um carvão ativo e tal. E ele é um tubinho mais grosso, que tem uma pontinha mais fininha, em que você liga a mangueira. Então, quem estiver escutando aqui, ou vendo no YouTube, depois digita aí OVS, que vem do inglês, organic, não é, cara, não é organic, é vapor sampling, esqueci a tradução agora, não é organic, é alguma coisa versatile, é de versátil, é amostrador versátil, alguma coisa assim. Eu esqueci qual que é a tradução dessa sigla. Mas ele, o que ele tem? Você tem, antes dele, um pré-filtro, que é para captar os particulados. E depois, você tem a resina, o material que vai ser utilizado para capturar a fração do vapor. Então, você tem na frente o pré-filtro, que o particulado, ou as névoas, etc, param lá. E o vapor, que sai dali, é capturado na resina, na segunda camada. E ele foi validado, e tudo, acho que para mostrar, até um litro por minuto. Eles especificam a taxa de um litro por minuto. Aqui é uma outra variação, mas eles tentam especificar, trabalharam nessa faixa deles por segurança. É um litro por minuto. Só que, para a FIVI, ele tem um grande problema. Que a gente tem a denominação do inalável. E, inclusive, nessa palestra que eu fui em 2018, no Congresso da área, eles estavam tentando fazer algumas adaptações nesse tubo, para que ele fosse, coletasse na fração inalável. Então, a dica que eu dou, para quem não sabe o que é fração inalável aqui ainda, pessoal, isso está definido no anexo C da CDH. E são todas aquelas partículas que podem se depositar em qualquer região do trato respiratório. E, para isso, você tem que utilizar um seletor de tamanho de partículas. Ou seja, que o ponto de corte dele, 50%, ou seja, a eficiência de coleta dele, seja superior a 50% para aquelas partículas com tamanho acima de 100 micrometros. E esse OVS, eles já testaram e validaram, e ele não tem esse ponto de corte. Então, ele não segue a curva do FIVI. Então, eles fizeram um monte de adaptações, tentaram fazer várias coisas para amostrar 1 litro por minuto nele, etc. Porém, não foi possível que ele coletasse 1 litro por minuto nesse FIVI. E aí, beleza. E agora, temos que desenvolver um amostrador para amostragem da fração inalável desse aerodispersóide. E também, que ele colete a fração de vapor. Lembrando que, como nós estamos tratando de uma substância que tem pressão de vapor, é primordial que esse mesmo amostrador seja capaz de coletar a fração inalável e a vapor. Porque com a bomba ligada a uma vazão alta de 1 litro por minuto, o que vai acontecer? Você está sugando, você está deslocando o equilíbrio, mais ainda. Então, aquelas gotículas que estão presas no filtro, elas vão evaporar e muito mais. Então, se no próprio amostrador não tem um dispositivo, um meio que colete esse vapor que evapora ali, então você está perdendo essa fração de vapor. Então, isso aí tem que ser desenvolvido e tiveram algumas saídas ainda, para mim, meio que nebulosas, mas está acabando. Tanto que, assim, como são reservações diferentes, pelo título de curiosidade, a própria legislação europeia, na verdade, a Alemanha, especificamente, uma agência alemã, desenvolveu um amostrador específico para isso. Se alguém quiser procurar, ele se chama GGP Mini. Ele tem a situação aí, ele mostra simultaneamente vapor e aerosol, correta a situação invalável, ele tem um filtro específico para ele, é um filtro até diferente do que é utilizado pelos nossos métodos aqui, que a gente utiliza os mais americanos. E o trabalho é uma função de, como você falou, um fluxo de vapor bem mais baixo, ao invés de ser um de trabalho de 0,333 litros por minuto, para conseguir entender essa... Só abrindo um parênteses, não sei se aí, nisso que foi um tema de uma das parênteses também, é SCC desenvolveu um amostrador. Ele foi baseado em um amostrador alemão. Não sei se foi esse, especificamente, eu não lembro do nome agora, mas ela desenvolveu ele para ser a 1 litro por minuto. Isso. E esse é o amostrador americano que é o que é utilizado no momento, para fazer, é o EFV Pro. É, EFV Pro, né? EFV Pro, isso. Que é o... Que é do inglês, né? Inhalable Fraction and Vapor. É o FIV Pro. FIV Pro, exatamente. É, porém, igual o que você disse, né? O grande pulo do gato dos alemães, quer dizer, desenvolveram um filtro próprio para a coleta desse GGP Mini, né? Que você falou. Isso, isso, isso. O que eu ainda não me sinto confortável com esse amostrador da SCC, que é o FIV Pro, ou o EFV Pro, é que ele utiliza os mesmos materiais que a gente utiliza para fazer a coleta do vapor, porém, eles desenvolveram um IOM, que é tipo para ser amostrado a 1 litro por minuto. Isso. Tanto que eu conversei com o pessoal da Faça, que o Reinaldo, ele passou aqui até assim, puf, se a fração inalável, por ser equipamentos caros, ou seja, tem que comprar vários equipamentos, esse EFV Pro, ele pode ser utilizado apenas para fração inalável separado também. Então, mas tem que respeitar a fração de litro por minuto. Ele não é, como os outros, o FIV não pode, você consegue trabalhar as vazões, ele é bem específico. Então, se for comprar um equipamento desse, se tem que ficar atento, se vai atender as suas necessidades também para os outros coletas de inalável. É, mas isso eu acho que é uma grande vantagem dele, ao mesmo tempo que pode ser uma desvantagem, mas é importante a gente pontuar aqui que qualquer separador de partícula, ou seja, um ciclone, um IOM, etc., ele tem uma vazão específica de trabalhar. Então, é por isso que ele está lá. Ele é um separador de partícula. Então, ele tem uma vazão de operação. Então, ele foi validado que ele vai ter um ponto de porta de 50% e vai fazer a curva correta de um amostrador inalável a um litro por minuto. Assim como quando você tem o IOM, que é outro amostrador da SKC para a faixa inalável, que é só para partícula do dispersoide, é 2 litros por minuto. Fora disso, ele não coleta na faixa do inalável. Então, tem que ser obrigatoriamente. Então, eles dão até um rangezinho de incerteza, que é mais ou menos 0,1. Então, é 2 litros por minuto, mais ou menos 0,1. Então, fora disso, ele não atende. Então, isso é uma dica aí também. Pessoal, se vocês estão usando IOM, Ciclone, Dinarda, Domingo, etc., vocês têm que respeitar a vazão que é determinada pelo fabricante, que foi assim que foi validado. E isso acontece também com o EFD Pro. O problema é que ele é muito mais caro que o IOM normal. E eu ponho o meu ponto de novo ainda, que eu questionei algumas pessoas da SKC. tem, inclusive, o pessoal que estava no stand lá e eles não me deram algumas explicações técnicas com alguns problemas, algumas considerações que eu enxergo, que eu discuti, inclusive, com o nosso CIH lá na Analytics, que é o ENT. CIH, para quem não sabe, é Certified Industrial Hygienist, que é feito pela ABIH, que é uma entidade dentro da área. Então, os higienistas certificados de lá na Analytics tem um. E eu fui lá conversar com ele e falei assim, olha, ENT, o que você acha desse amostrador? Minhas considerações são os X, Y, Z, ele complementou muito mais ainda. E aí, eu não sei se essas considerações a gente vai falar que é o longo ainda. É, não é que falasse. Então, o que é o grande problema que eu vejo desse amostrador? É que ele é um IOM ligado em sene com o tubo. Tá, beleza? Isso, em tese, é muito bom. Qual que é as considerações? A maioria, acho que a maioria dos filtros deles, tem que olhar para qualquer substância, eu acho que é filtro de fibra de vidro que eles falam no local. A maioria. E, dependendo do tubo, eles mudam. Do tubo de acordo específico para cada um dos agentes. Alguns desses agentes, por exemplo, o diesel é tubo de carbono ativo, mas eles sempre falam para utilizar um tubo maior. Então, vamos usar um tubo de 400 para 200, por exemplo. O problema, na minha visão, é o seguinte. Se eu estou amostrando uma fração inalável nesse filtro de fibra de vidro, após a coleta, eu tenho que mandar esse filtro para a NASA também, no local. Só que esse filtro é um filtro simples de fibra de vidro. E se você tem qualquer partícula de diesel, ou gotícula de diesel que foram mostrados ali, que são voláteis, que são voláteis, até esse filtro chegar no laboratório, não tem mais nenhum diesel ali. Já evaporou todo. Então, na minha visão, que eu acho que... Eu posso estar julgando errado aqui a validação, eles não vi nenhuma validação, não me apresentaram ainda, como que eu, e isso também é uma opinião do Andy lá na Analytics, como que deveria ser utilizado esse filtro? Esse filtro deveria ter que fazer uma extração no campo. Então, assim que terminar a coleta, teria que tirar esse filtro de dentro do amostrador e colocar dentro de um frasco de vidro, que a gente utiliza para fazer a análise, que chama-se VIA, e colocar o solvente para a extração. Porque aí eu garantiria a extração das gotículas e elas iriam para dentro do líquido e estava pronto para fazer a análise. Problemas disso, a gente usa solventes extremamente tóxicos no laboratório para fazer a análise. Puros são, entendeu? Puros. A quantidade de utiliza, a gente, às vezes. Exatamente. Por exemplo, a diesel é de sulfeto de carbono extremamente tóxico, extremamente inflamável, um flashpoint, ponto de fogo extremamente baixo. Inclusive, não pode ser nem transportado por avião. Só via terrestre. Porque senão não pode explodir o negócio inteiro. Então, o que acontece? Como é que você vai mandar um VIA para um cliente e alguns ML de sulfeto de carbono, que nós no laboratório temos uma estrutura imensa para isso, temos capelas de exaustão, temos sistemas de exaustão complexos. Tem todo o processo de segurança para o próprio... Tem profissionais formados em química, quer dizer, são treinados para utilizar essas reagentes. Como é que você manda um solvente tão tóxico para um cliente para fazer isso em extração em campo? Não é água, cara. Se fosse água, eu ia fazer extração em água. Era simples. Mandava água, dei um ionizado para ele e pronto. Então, o meu receio é esse. Se você pegar esse filtro e até ele chegar no laboratório, aí falando de novo, é receio. Nós não fizemos nenhum estudo com isso e não me apresentaram nenhum estudo também que comprova que isso não acontece. Se eu estou lidando com um líquido volátil, vai demorar dois, três dias, sei lá em que condições, isso aí vai ser enviado para o laboratório, até chegar lá, não tem mais nada ali dentro. Então, esse é um grande problema que eu vejo. Outro modo de fazer, além de ir à extração em campo, alguns agentes têm essa metodologia, que já utilizam o filtro tratado para essa coleta. Então, que é o caso dos amitritos. Você consegue fazer essa coleta específica com filtro de EOI, mas, porém, você tem que utilizar um filtro tratado que já vai fazer essa detenção. Os oceanatos também, né? Aí, nesse caso, você não precisaria do tubo. Aí é tranquilo. Aí, eu não vejo problema. Se você utilizar o IFV PRO na vazão de 1 litro por minuto. Porque é essa a vazão de validação que estão nos métodos originais. Por exemplo, disocianato, anidride maleico, esses caros aí, você tem um cassete normal, um método original, é um cassete normal, com filtro de fibra de vidro, tratado com, no caso de anidride maleica, é... E no caso de isocianatos com trepanolamina, conferei, Rodrigo. Conferei para você. Mas, esse filtro, então, o que é tratado? Você tem o filtro... Piperazina. Piperazina. Então, você tem o filtro, você coloca algumas gotículas desse reagente lá, que quando esse agente passar, ele vai sofrer uma reação química e ficar preso. Essas vazões de validação de um cassete de 37 milímetros eram em torno de 1 litro por minuto. Então, se a gente só diminuir o tamanho do filtro com o filtro de 25 e colocar no IOM, julgo eu que não haverá problemas. Mas, lógico, seria muito interessante alguém estudar isso e validar esse trabalho. O problema é que nós temos isso. No Brasil, eu não vejo nenhuma empresa interessada em pagar um estudo de validação desse. A gente, porque na Analytics pode fazer isso. Mas não dá para ficar fazendo de graça. Porque um estudo de validação é caro. É muito caro. Tanto é que na IOSHA e na IOSHA até hoje se dispuseram a fazer isso. Então, mas a gente poderia fazer. E uma solução que a gente encontrou e teve uma validação em campo que para alguns anidritos foi para o anidrito maleico especificamente foi utilizar o próprio IOM, uma vazão de 2 litros por minuto, mas a gente utilizou, colocou dois filtros em sequência. E a gente, por que foi uma validação em campo? Foi um cliente que a gente já tinha e a gente já estava acostumado a encontrar anidrito maleico nesse ambiente. Então, praticamente todas as amostras tinham. Qual que é o receio de usar uma vazão tão alta para quando a gente está usando filtro tratado? É porque precisa ter, haver uma reação química para a gente ficar preso ali. Se eu estou puxando o ar com muita velocidade, pode ser que esse agente vai passar ali e não dê tempo de eles ter uma reação química e ficar preso. Então, qual que foi a validação de campo que foi feita? Colocou um filtro em cima, outro em filtro embaixo. Foram detectados coletas no filtro de cima e nunca foi encontrado nada no de baixo. Então, isso é uma validação em campo. É a melhor que existe? Lógico que não. Mas o cliente também não estava disposto a pagar. Porque a gente não sabe também qual que é a taxa de absorção ou de retenção desse agente. Pode ser Ah, está pegando. Mas está pegando quanto? Nós estamos perdendo quanto? Então, a gente não tem essa resposta. Mas existe uma validação de campo e o cliente... O importante é que o cliente quis esse resultado, ele pagou, foi por essa validação de campo e ele está satisfeito com esse resultado. Lembrando, nos Estados Unidos, a CGH não é regulamentatória, ela é um guia. Então, ele está feliz com isso. Mas, creio, se a gente testar a taxa de retenção, colocar isso em um ambiente controlado, com a concentração conhecida, várias concentrações, e ver olha, se eu tenho tanto aqui quanto, como eu sei a concentração, quanto que eu tenho aqui, quanto está ficando preso. A gente tem sempre essa taxa aqui, mas a gente não tem esse dado. Então, tem essas questões, mas, eu repito, o meu grande problema é esse, que são adaptações, são ganguiarras, na meu ver, dos métodos originais, para virar um método para coletar o tal do inalávio. O que está pegando é o tal do inalávio. Não é, Gabi, é essa. Ajusto técnico de engenharia. E para fins práticos, o Leandro, para a gente ir finalizando, constante consideração, como que eu faço? Se eu pego um agente verde que tem limite na fração inalávio, eu realmente preciso avaliar? Nas duas situações? Pois é, Gabi, essa é a pergunta de um milhão de dólares, que a gente sempre discute aqui. Bom, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou para todo mundo é o seguinte, analise criticamente o processo. Você gera aerodispersóide? Você gera gotícula? Você gera névoa? Esse agente, ele gera algum aerodispersóide que precisa ser coletado? Exemplo clássico que a gente tem aí, diesel. A maioria das exposições que a gente recebe todos os dias aqui, de diesel, são para frentistas. aonde que você tem exposição a aerodispersóides de diesel num trabalho de frentista? Eu não sei, eu vi que frentista teve um dia ruim e resolveu jogar o diesel em um carro. Só se for, mas porque não tem. Então, a minha preocupação em frentistas, abastecedores, etc., é com o diesel que evapora. Então, a fração evapora. Então, nesse caso, para mim, a resolução é simples. eu coletaria no método normal com tubo. Porém, se a gente tem a aplicação do aerodispersóide, eu faria, seria complicado, mas eu tentaria utilizar esse IFV Pro, verificaria os métodos aí, o pessoal pode entrar em contato com a gente, se tem algum método que tenha extração mais tranquila, com algum solvente não tão tóxico que a gente possa fazer esse trabalho. Lembrando, são poucas solicitações que a gente tem disso, então, muitos desses trabalhos, às vezes, precisam ser desenvolvidos ainda, mas uma coisa eu não faria. É mais fácil falar o que eu não faria do que o que eu faria nessa situação. O que eu vejo que é muito errado é o que o pessoal está falando aí e esse ponto, isso aí não é o Leandro que está falando, tá? Eu levei para alguns higienistas, CIA, e tudo, enquanto eu estava nos Estados Unidos, a forma que vem sendo coletado esses agentes no Brasil e não faz sentido para nenhum deles, porque já não fazia para mim, eu fui levar para debater, que é o que eu não faria, galera, coletar com IOM de um lado, com uma bomba e do outro lado colocar um duplo. Não é isso, esse limite, não pensa nisso. lembrando-se, se você coletou esse IOM aqui, está havendo evaporação à medida que a bomba está ligada e não está sendo coletado esse vapor ao final. Depois, quando eu tirar esse filtro e mandar para o laboratório, ele vai chegar lá e provavelmente não tem nada. E aqui, no vapor, eu não coletei o inalável. Então, foi um jeito que arrumaram para coletar, mas tecnicamente não faz sentido. Não faz sentido algum na minha visão. Porque, na verdade, o resultado que você está tendo ali é só da fração vapor, na minha opinião. Porque, no IOM, aí talvez os laboratórios que fazem esse método que a gente não faz, deixa a questão aqui, eu ficaria até grato se tiver alguém dos nossos concorrentes que estão aí, que são parceiros nossos também, que possam mandar essas informações para a gente aí se conseguem com esse jeito de coletar, se eles têm detectado alguma coisa nos filtros. Porque é igual tudo que eu falei aqui são as nossas suposições técnicas, considerações técnicas, porém, a gente não fez testes para saber se funciona. Então, os nossos concorrentes, parceiros que estão aí que fazem essa medição, eu queria saber especificamente no filtro, vocês já detectaram alguma coisa? eu acredito, por se trata de substâncias voláteis, ou não detecta nada, ou vai detectar muito pouco, porque ela já vai ter evaporado demais, e essa consideração é fato, isso é o principal, com a bomba ligada a 2 litros por minuto, que é uma vazão alta, esse agente que está ali no filtro vai evaporar. Além disso, se ele não evaporasse, você estaria coletando duas amostras, então, você falou, poderia até dobrar por conta dessa coleta, se ele coletasse e captasse todo o agente. Exato, e aí vai outro ponto, Rodrigo, que eu acho que é uma questão fundamental da, e aí a química, como eu sei que poucos são doidos igual a agentes de bioquímica, concentração não se pode somar, isso é uma dúvida muito comum que surge na nossa área. Concentração, no nosso caso de higiene ocupacional, massa sobre volume, eu não posso somar, se eu tenho uma concentração de 0,5 de um lado e 0,2 do outro, se eu somar as duas, não necessariamente 0,7. Se os volumes forem diferentes, lascou. Lembrando, lembrar lá o pessoal que CV, 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 das concentrações lá, C1, V1 é igual a C2, V2. Então, quem quiser fazer isso, para fazer somas desses negócios, você tem que colocar lá, massa sobre o volume coletado mais a massa sobre o volume coletado. Se os volumes forem iguais, beleza, as suas não vai dar, o quê? Mas se esses volumes forem diferentes, tem que entrar com o mínimo divisor comum, aí volta a matemática básica lá e volta. então 0,5 mais 0,2 somando concentração, maioria das vezes não vai ser 0,7. Então, esse é um grande problema. Então, também desses resultados. Como a gente não detém os métodos, eu não sei como os laboratórios fazem essa soma dessas resultados. Se eles consideram a massa total, a massa do IOM, mais a massa do tubo e soma, dividindo pela soma dos volumes, aí para mim tem outro problema se for isso ainda, porque em tese eu estou coletando um volume, vai estar um volume gigantesco. O tubo vai ser um volume pequenininho, eu estou coletando com vazão baixíssima, então a contribuição dele para o resultado final vai ser praticamente nada. Isso vai estar diluindo com o volume coletado. Gigantesco. E o maior problema, provavelmente, a massa que está no filtro vai ser quase nada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diluindo uma massa que provavelmente vai ser detectada em um volume cavalar para ela, porque a 2 litros por minuto, se você pegar uma jornada de 6 horas, vamos colocar, são 360 litros. E às vezes eu vou achar algumas massas ali na casa de microgramas no tubo. Se eu achei praticamente zero micrograma no IOM, eu dividi 360 e 50. como dizia o nosso professor na faculdade, xixi na piscina. Então, não vai virar nada. Então, essas considerações eu falo e, na minha visão, eu não utilizaria coletas em paralelo de forma alguma. De forma alguma mesmo, que eu acho que isso aí eu acredito muito que vai dar um resultado, vai te dar um número. Mas a gente sabe que número não quer dizer nada. Qual que é a aplicação disso no mundo real? Como dizem, qual que é a saída para SGB? Cara, nem nos Estados Unidos eles têm saída para SGB. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta tão clara. A minha dica é olha o processo. Gera aerodispersóide? Opa, tem um problema. Não gera aerodispersóide? Fica na fase de vapor. Os higienistas mais avançados, pessoal da SKC, painel, estão discutindo a forma de coletar esse negócio ainda. Não tem meta validada. Eu, infelizmente, não tenho essas respostas ainda. Apesar de que eu acho incrível no nosso país é que as respostas surgem muito fácil. Não sei como que a gente não é líder mundial na área de higiene ocupacional e segurança de trabalho do mundo ainda, porque cria-se soluções inacreditáveis. e dizem assim, olha, é só fazer isso. Não é bem assim. A gente tem que ter critério técnico para tomar decisão, porque senão você vai ter um número e não serve para nada. Só para finalizar agora, eu gostei, eu antei alguns casos que o PMREP é a previsionista. Então, tem algumas pessoas que podem querer fazer algo a mais ainda. Então, se ela considerou que no ambiente que está utilizando algum produto que não tem anotação FIV, mas está gerando uma... ele evapora e ele tem uma... gera essa névoa durante o processo, você indica para fazer nesses casos? Só por questão de previsionismo mesmo. Por questões legais, não necessariamente precisaria fazer, mas só dar uma segurança a mais. Olha, primeira coisa, quando você gera névoa, a minha maior preocupação, a absorção pela pele. A absorção pela pele. Então, eu verificaria se esse produto pode ser absorvido pela pele. Se pode, é um problema. Então, a prevenção e aí, PPRA, você tem que isolar esse cara aí total, porque qualquer parte do corpo dele, esse está gerando anel, ele pode depositar na pele e aí, pode se entrar por essa via. Então, você dá às vezes uma máscara para ele, tipo assim, fodona e não vai adiantar nada. Aí, depois o cara está parecendo e diz, ah, mas eu já dei proteção, etc. Mas, cara, tem uma via de entrada gigantesca que está exposta no corpo, que é a via respiratória. E outros problemas, se eu não dou, por exemplo, toda a proteção para ele, ele vai molhar a roupa que ele vai estar, ele vai ficar com essa roupa impregnada ao longo do dia dele inteiro, provavelmente, e esse composto sendo absorvido durante as 8 horas de pele. proteção, pele, rosto, máscara facial inteira, macacão impermeável com capuz, isso tudo o pessoal tem que olhar. Em questão dos agentes que não têm anotação FIV e geram névoas, eu não me preocuparia nesse primeiro momento em coletar esse dispersoide. Eu não vejo isso como um grande problema. eu me preocuparia mais com a pressão de vapor, com o vapor mesmo, aí o gol eu falei, a minha prevenção total pele, a minha identificação pela pele, para quem não sabe, usem a CGH na coluna notações, se tiver escrito pele, quer dizer que isso a gente pode ser absorvido pela pele e não, quando pode ser absorvido pela pele, a simples proteção das vias respiratórias não é garantida que aquele limite seja suficiente para proteger a vida do trabalhador. Por quê? Aquele limite é simplesmente para a via respiratória, ele não leva em consideração a via pele. Então tem que pensar demais nisso. Beleza? Bacana. Acho que hoje foi um bom papo, tem bastante coisa para assimilar e pode gerar muitas conversas durante as próximas semanas esse podcast já está disponível. Vai, vai ficar disponível para vocês, como disse, todas as plataformas, quem estiver escutando no Deezer, Spotify, etc, quiser ver o vídeo, ver a nossa cara, vai lá no YouTube que vai estar lá também no nosso canal, procura lá Leandro Magalhães Analytics Brasil para estar lá. E quem viu o primeiro episódio já percebeu que o Leandro estava me tampando então eu te transferi para outro lugar para poder falecer também. Ah, ele é mano que o Douglas não está aqui, ele existe ainda, mas ainda está de férias. Isso aí, gente, valeu por mais esse dia, lembrem de seguir a gente nas redes sociais, isso é muito importante para vocês receberem esses materiais gratuitos, esses conhecimentos aí no podcast, no nosso YouTube, vai lá aqui no cantinho direito que você está vendo esse vídeo aqui, tem o símbolo da Analytics, clica aqui, se inscreva, toca no sininho que você recebe as notificações, me procura aí no Instagram, Leandro Magalhães, vocês vão também ver os bastidores disso tudo aqui, ver como que a gente trata as coisas, gera muito conteúdo lá e para receber e-mails, constante, nossa, eu escrevo e-mails, a nossa equipe escreve e-mails para ver os seus conteúdos, o que está rolando, vá no nosso site analyticsbrasil.com.br e se inscreva na newsletter nossa ou no banner do YouTube, quem está no YouTube assistindo, lá em cima tem um monte de link, só clicar lá e se inscrever, beleza? Perfeito, muito obrigado, Leandro, obrigado pessoal, até a próxima e continuem esperando bem por aí. Valeu, até a próxima. Tchau,